Tá todo mundo aqui, você e o Vini. Pai, é que eu tenho que ser esse aqui, pai. É, também quero ver. Então, né, porque tipo assim, a gente precisa saber, no real, se tem alguma coisa acontecendo, eu acho que a gente precisa, deve ficar sabendo. Acho que eu não esqueci nada. Bom, galera, acabei de chegar de viagem, cheguei de Curitiba. Família? Olha quem tá aqui na frente. Desaparecido. Vá, tem que entrar os melhores, não pode ser, vou botar a mosquinha. Você tá sem camiseta? Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver, pai. Com licença. Meu Deus do céu, com licença. Cheguei, pai, o que você tá fazendo aí? Vamos segurar essa coisa desse fio que caiu aí. O que você tá fazendo aí, pai? Eu estive a lixar, porque a parede estava toda... Tá lixando a parede? E eu estive a tapar os buracos, né, tenho aqui uns argumentoszinhos para fazer. E aí, dá um beijo aqui. Nossa, tá tudo sujo, pai. Fale, pai. Meu Deus do céu. É, pra tu ver, trabalho. E aí, como é que tá? Tá tudo sujo, já, a gente suja inteiro. Olha quem tá aqui. É, a nossa princesa. Princesa? Não, não. Princesa. É, a nossa princesa. Ô, princesa do pai, dá aí a cadeirinha, se for a favor. A você, a gente vai ter que conversar. Inclusive, na verdade, é o seguinte... O que é que se passa? É, a gente todo mundo... Ó, exatamente, pai. O que você tá fazendo? O que é que se passa? Já pode pegar esse martelo aí, que a gente vai ter uma conversa. O que é que se passa? Que aí precisa de um dedo aqui na casa. Todo mundo vai ter que conversar aqui em casa, não é, Lara? Não, não é. Não é? O que é que se passa? A gente não tem nada a conversar. O que é que o teu negócio? De novo? É, mais uma vez. É, e aquele seu amigo de Vinícius Alves, o que é que ele ficou aprontando de novo? Não é, mas a gente só fez um dedo. A gente passa aí no Vinícius. Ahn... Pai, vamos fazer o seguinte, pai. Eu vou pousar as coisas aqui. E a mãe... Mãe? Olha, Lara, faz um favor, rapaz. Dá aí o alicate, por favor. Mãe? Olá, Lara. É, a mãe tá em casa? Oi. A senhora lá em cima de volta. Oi? Cheguei? Bom, já vou descer. Tá, eu não sei se vocês estão sabendo o que é que tá acontecendo, mas a gente vai precisar conversar, tá? Como assim? Como assim? Sua filha não te contou não, pai? Do quê? Depende do que a minha filha me contou. Acho que ela não conta tudo, né, filha? Você conta tudo, Lara? Sim, pô. Tem certeza? Sim, do vídeo eu contei. Você contou? Tudo? Não, tudo, né? Porque eu não vou ficar detalhando o vídeo. Aí, tá vendo, pai? Afinal, ela não conta tudo. Ai. Entendeu? É, exatamente. Galera, é o seguinte. Pra quem não sabe, eu saí daqui de Balneário, fui pra Curitiba, e nesse tempo que eu estive fora, o meu ex-amigo Vinícius, lindo, né? Ex-amigo? É, ex-amigo, porque as coisas entre a gente não estão muito bem resolvidas ainda. Então vocês ainda não usaram a situação? Ainda não muito. A gente não tá... Você já tem usado em tudo. Pois é, então, na verdade, era pra gente estar resolvido, só que parece que ele é provido. Você vai quebrar o negócio aí, pai? Quer ajuda, pai? O que você tá fazendo aí, pai? Tô subindo o nosso. Tô subindo o nariz, cara. Tá, resolve o negócio aí que todo mundo aqui em casa aqui vai ter que ter uma conversa séria. Você... Eu acho que precisa do pau da vassoura, hein, pai? Acho que precisa, sim, do pau da vassoura. Você acha que não? Acho que não. Eu acho que vai precisar. Galera, é o seguinte, é... Eu acho que chegou o momento, na verdade, de todo mundo ter uma conversa séria, sabe? Tipo, tanto eu com a minha irmã, quanto os meus pais com a minha irmã. É... Eu acho que todo mundo tem que saber o que que tá acontecendo na real, sabe? E hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia da gente perguntar pra Lara se... Cara, se tem alguma coisa entre ela e o Vini ou não. E eu quero esclarecer essa história junto com meus pais, sabe? Porque eu acho que eles têm o direito de saber isso. Na verdade, eles têm que saber isso antes de mim. Só que como eu tô no meio disso tudo, eu que vou ser o caminho pra explicar pra eles o que que tá acontecendo. Porque eu acho que meus pais, eles não sabem o que que tá acontecendo, sabe? Realmente, a conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa complicada. Agora, uma coisa que eu não acho certo, gente, uma coisa que eu não acho correto é... Sempre que eu saio de balneário, acontece alguma coisa. Sempre. 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 As coisas nunca acontecem quando eu tô aqui. Parece que tem medo, sabe? Parece que tem medo de mim, sabe? Tipo, mano, o Vini, ele não chega pra levar minha irmã pra jantar quando eu tô aqui. Não. Ele espera e eu sair da cidade. Quando eu não tô na minha cidade, ele vai lá. Ô, Lara, vamos jantar? Ô, Lara, vamos fazer não sei o quê? Aí, o que que parece? Parece que, tipo assim, velho, ele quer me provocar. Parece que ele tá fugindo de mim. Parece que ele quer treta comigo. E se ele quer treta, nós vai pra treta. A gente vai pra treta, mano. Se ele quer treta, nós vai pra treta. Eu vou atrás dele, tá ligado, mano? Se é isso que ele quer. Porque só pode, mano. Só pode. Não tem outra explicação, tá ligado, velho? Mas é isso. Não sei se minha mãe já tá aqui já ou não. Chegou já, mãe? Tem como a gente conversar? Tem. Lara, mãe, pai, o que que você tá fazendo, pai? Tô adiantando o jantar. Tá fazendo o jantar já, né? Tá, mas será que você pode perder uns 10, 15 minutos só pra gente conversar? Não tem muito horário aqui, irmão. A conversa de hoje é séria, tá? Então, preciso da atenção de todo mundo. Seguinte, tá todo mundo reunido aqui. Quinta-feira à noite, Lara? Sim. Nessa semana. Onde é que você foi? Fui gravar com o Vinícius. Tá, você foi gravar com o Vinícius. O que que você foi gravar com o Vinícius? Os pais sabem? É, sabem mais ou menos, né? Que eu fui gravar, que ele fez um jantar pra mim, né? Lá no estacionamento. Tá, um jantar. Ah. Tá. Um jantar romântico, no caso? É que não deu muito certo, né? Ele não ficou muito romântico, mas foi um jantar. Tá. E só tava vocês dois, só. Dentro do carro. Dentro do carro? Como assim? É, dentro do carro. É que começou chovendo, aí a gente teve que ir me adentro do carro, mas a gente tava pro carro. Entendeu? Não. Não entendeu, né? Não. Então. Fiquei sem entender. Ela falou pra vocês que ia sair com ele? Sim, é. Falou? O que que ela falou? Não. Ele mandou um áudio, pedir permissão se podia sair com ela. Ah, o Vinícius pediu pra vocês? Não. Pediu pelo telefone dela, né? Ah. Não falou diretamente com ela. Exatamente. Será que teus pais deixam? Entendi. Tá, então. O dela, né? Tá, mandou. E ela me pediu. Entendi. Olha, o Vinícius quer saber se eu posso sair. Dá uma volta. Tá, dá uma volta. Sim, tá bom. Ele ia gravar com ele. Sim. Foi pra sair. Ah, vou ajudar ele a gravar. E quase. Ele tá bom. Tá. Porque ele, né, como tu é amigo dele. Sim, sim. E pelo pouco que nós conhecemos dele. Sim. Ele é uma boa pessoa? Sim, 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 sim. Eu não tô dizendo que não. Eu não tô dizendo que o Vinícius não é uma boa pessoa. Galera, eu até... Eu deixo esclarecer pra vocês. Eu nunca falei que o Vinícius não era uma boa pessoa, tá? O Vinícius é uma boa pessoa, entendeu? Tipo, e inclusive eu já falei que tipo assim, minha irmã um dia vai começar a namorar. E a gente sabe disso, né, pai? Não. Não? Não. É... Talvez ela pôs 30 anos. É, com 30 anos ela vai começar a namorar, né, Larinha? Não, tô brincando, tô brincando. Gente, é que a gente sabe que isso um dia vai acontecer, né? E eu acho que eu como irmão mais velho, eu sempre quero proteger minha irmã. E eu sempre, tipo assim, não é que eu tenha que decidir nada. A gente, na verdade, não tem que decidir nada, né? Nem pai, nem mãe, né? A gente não tem que decidir nada, mas... A gente só tá aqui pra aconselhar. Exatamente. A gente só aconselha. Ela tem amigos e tem amigas. Exatamente. Então... Mas a gente fica um pouco mais tranquilo se ela estiver com alguém conhecido. Exatamente. Porque quando ela pede pra ir dar uma volta, a gente sempre pede que ela não vá sozinha, que vá com alguém conhecido. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Ah, e quando tu tá aqui, ou quando tá o Diogo... Sim. É diferente, né? Vai um, vai o outro... Exatamente. Ah, vai o Diogo junto, né? Porque daí tá a gente como irmão, entendeu? Então, tipo assim, querendo ou não, a gente sempre precisa saber com quem que ela é, né? Ela é a querida ou não, é a mais nova da família, gente, né? Protege, etc. Mas... A questão não é essa. A questão aqui, eu quero saber agora... É... Se tudo isso que tá acontecendo, tipo... O Vini te levar pra jantar num jantar romântico... Aproveitar que tá todo mundo aqui... Eu quero saber de você... Se tem alguma coisa... A real. Quero saber a real. Entre você e o Vini. Tá, vou te falar. Ah, então... Não tem nada. Tá. É que, tipo assim... Eu já apareci no canal dele, a galera gostou muito... E fica pedindo pra eu aparecer de novo... E vai tendo ideias e eu vou gravar com ele, entendeu? Mas é só isso. Tá. Então, tipo assim... Tá todo mundo aqui. Você e o Vini. Pai, é que eu tenho que se agradecer isso aqui, pai. É, também quero ver. Então, né? Porque, tipo assim... A gente precisa saber, no real. Se tem alguma coisa acontecendo, eu acho que a gente precisa... Deve ficar sabendo, né? Porque o Vini é conhecido, a gente, né? Tipo... Querendo ou não, você já conhece os pais do Vini. Né? Tipo... Gente boa, exatamente. Galera, eu já apresentei meus pais pros pais do Vini. Então, tipo assim... As nossas famílias se conhecem, né? Então, tipo... Se tem alguma coisa acontecendo, a gente tem que ficar sabendo. Mas então... Não tem nada acontecendo. Só amizade. Você ajuda ele a gravar os vídeos e tal. Mas sabe o que que é? Parece que tudo isso é pra me provocar. Porque ele espera eu sair da cidade... Pra fazer essas... Por que que quando eu tô aqui, ele não chega e pede pra você... Porque ele deve ver quando tu tá aqui... Sim. Tu leva a Lara contigo. Pra Lara te ajudar. Pra Lara ir passear um pouco. Quando tu não está... Ele deve achar que ela... Tá sozinha aqui, né? Tá. E aí, você pode botar uma mão nela. Uma mão, né? Tem gente de vídeo. Acaba sendo, tipo... Um pouco pra provocar também. Ah! Então, temos aqui... Então, estamos admitindo aqui que tem alguma coisa... Pra me provocar. Não, é que, tipo... É bem pouquinho, sabe? É mais que a tua reação que a galera gosta. Da Ingrid, vocês vão lá... A minha reação. Mas é normal a minha reação. É normal a minha reação. É tipo assim... Eu tô fora da cidade... E ele me liga em vídeo... Dizendo que tá tendo um jantar romântico com a minha irmã. Cara, não tem lógica. Ele fez isso? Fiz. Ele me ligou. Ele me ligou pra me provocar. Ou seja, ele quer me provocar. Ele não tem irmã, né? Ele não tem irmã? Ele não sabe como é que é. Convocar também? Pois é, então. Porque se ele tivesse irmã... Se o Vini tivesse irmã... Tenho certeza que as coisas seriam diferentes. Mas isso não tem nada a ver, né? O convidado mandou eu pra sair. Qual é o problema? Ah, vou convidar o Biel pra sair, pai. Pelo amor... Olha as ideias do meu pai também, gente. Pelo amor de Deus. Chamar o Biel, o irmão do Vini, pra sair. E aí? Então, vai provocar. Colou pro velho. Ele vai achar engraçado. Ele não vai se sentir provocado, eu acho. Ah, sério? Isso aí, cara. Eu, mas o Biel é o ajudante dele, não é? É, eu. Mas assim, é ajudante. Sei lá. Pode falar das rosas agora. Mas temos aqui outra questão. Qual questão? A gente foi viajar, trabalho, e eu volto e tenho rosas amarelas em casa. Não tem que sair, não tem rosas. Foi no vídeo, cara. Rosas? O Vinícius deu rosas? O vídeo é que deu rosas? O Vinícius deu rosas no vídeo. Foi a ideia dos fãs dele, dos inscritos dele? Não sei. Eu acho que foi, tipo, vai parecer um pouco mais romântico. E pelo agradecimento mesmo. Eu acho que a gente vai dar, então, uns pinhos, né? E agradecer também. Tá, deixa eu parar. Pera aí, que eu não entendi agora. Temos que convidar ele um dia pra vir cá. É, pois é. Vamos convidar ele pra vir jantar. Vamos convidar ele pra vir jantar. Vamos convidar ele pra vir jantar. Então quer dizer que tem rosas. Cadê essas rosas? Ali fora. Ali fora onde? Você guardou as rosas ou não? Vai lá buscar pra gente ver. Vai lá buscar pra gente ver. Eu não tô acreditando. Tem rosas? Não sei fazer. Não sei. Cadê essas rosas lá? Meu Deus do céu. Você já sabia das rosas? Você viu? Chegamos de viagem ontem. Ah, minha filha verde. Você tá brincando com a minha cara lá. Ah, muito bonitas. Bonitas rosas. Pelo menos ele teve bom gosto, né? Rosas amarelas. Realmente são amarelas. Ele te deu rosas. Mas são amarelas. Amarelo é de amizade, é de carinho, né? Vermelha é que era mais complicado. O que você acha disso, pai? É. É, eu não te convidava pra jantar um dia desses. Cara, eu fiz só com o vídeo. A galera gosta disso. Rosas. Jantar romântico. Provocar o irmão. Me provocar. Eu não sabia que ele tinha ligado no meio do vídeo pra falar com o irmão. É, eu tava de boa lá em Curitiba. Recebo uma ligação de vídeo. Ah, você vai guardar as rosas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fazer o que, né? É, tem aí que levar mais água, né? Recebo uma ligação de vídeo do senhor Vinícius. Na verdade, foi da minha irmã. Eu recebi uma ligação da minha irmã. Dentro de um carro, com o Vinícius do Lã, com o Manu. Mas pera lá, mas não foi um jantar romântico? Como é que é dentro de um carro? Eu continuo sem perceber isso. O jantar era no estacionamento e ele ia cozinhar no estacionamento. Ah, sério? Sério? Ah, e daí montou a mesa tudo lá fora, só que começou a chover. Daí a gente foi pro carro, molhou tudo lá. E o macarrão ficou pronto. Mas o fogo desligou daí e a gente ficou comendo o carro. Ah, o macarrão ficou pronto. Macarrão. Macarrão ainda, pai. Comida italiana, entendeu? O mais rico que vai ter a vela. Tinha até vela. Tinha até vela. E é que será que choveu? Se calhar alguém não ficou agradável com o jantar. Nem ligou a vela, cara. Nem assim. Exatamente. O engraçado é que, né? Tinha vela, jantar ao ar livre, macarrão e tal. E choveu, né? Então talvez não fosse pra acontecer esse jantar. É, vai não, volta. Mas aconteceu, né? Com mim. É, no carro, né? Ai, 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 ai. Olha, gente. Tá complicado. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Eu não sei mesmo o que fazer mais. Então, me digam vocês, por favor, o que eu devo fazer. Ou se eu devo fazer alguma coisa. Tá decidido, então, a gente? É, vamos convidar o Vinícius pra jantar aqui com Deus. É, a gente vai... Eu acho que, na verdade, tem que chamar o Viní, né? Mas eu acho que eu e ele, primeiro, a gente tem que ter uma conversa, porque ele fica me provocando de graça. Tem o teu apoio, ou não, pai, pra conversar eu e ele, primeiro? É, eu acho que eu e ele, a gente tem que conversar primeiro. Antes dele vir aqui em casa, né? Pode ser. Bom? Então, beleza. De boa. De boa, gente. De boa. É isso. É difícil quando a gente convidar a ele também, né? Somos muitos à mesa e cada um pergunta quais são as intenções dele. Se é realmente, né? Uma ajuda. Posso ter algo por trás. Posso ter algo por trás. Não fui eu que falei. Vocês estão vendo, né, gente? Bom. É isso. Mas ele é uma boa pessoa, né? Nunca foi lá o contrário. Exatamente. Ele, a família. Ele, a família, o irmão, sempre. É isso. É isso. Tchau, tchau